Na hora do sexo, você é do time dos quietinhos ou dos barulhentos? Estudos revelam que o silêncio é o barulho mais temido na hora H. Isso porque pode dar a impressão de que a pessoa nem está curtindo. Porém, para os vizinhos que acordam de madrugada com os gemidos sexuais, pode ser constrangedor. Principalmente se houver crianças que ainda não entendem os sons. O Metrópolis conversou com a advogada Solange Campos César, especialista em direito condominial, que afirmou que o sossego é assegurado por lei e todos os moradores devem respeitá-lo. Segundo a advogada, quando os gemidos estão atrapalhando o descanso ou a tranquilidade dos demais, é papel do síndico agir de maneira respeitosa e eficaz para tratar do tema. Caso essas medidas não sejam eficientes, o síndico pode recorrer a outros critérios, como advertência e até multa, conforme a previsão das normas internas. Podendo ainda dobrar o valor a cada multa até o limite de 10 taxas condominiais, conforme previsão do Código Civil. Uma dica da advogada Ana Carolina Almeida é que o morador incomodado grave um vídeo do teto ou da parede apenas para registrar o barulho sem expor ninguém. Outra dica é buscar o livro de registros de reclamação do condomínio, tomando cuidado com a forma como vai escrever para não colocar nomes nem expor a intimidade de ninguém. E aí, você é do time que leva a multa ou liga para o síndico?